A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 6 versículos 39 a 42 Naquele tempo Jesus contou uma parábola aos discípulos, pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? O discípulo não é maior do que o mestre? Todo discípulo bem formado será como o mestre Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão deixa-me tirar o cisco do teu olho Quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem Para tirar o cisco do olho do teu irmão Reconhecer o valor das outras pessoas Não buscar o erro em primeiro lugar que exista nos outros É uma proposta extremamente exigente Enxergar primeiro as coisas que não estão boas em nós Olhar em primeiro lugar o bem que existe nas outras pessoas Deus nos trata assim Por isso nosso Senhor vai dizer O discípulo não é maior do que o mestre Todo discípulo bem formado Será como o mestre E quem age dessa forma senão Deus? Quem vem ao nosso encontro Abrindo-se para servir-nos Para ir ao nosso encontro E experimentar conosco o gosto dessa convivência Nosso Senhor faz isso conosco Ele vê o nosso olho que brilha Ao invés de mostrar ciscos que existem em nossos olhos Também podemos aprender a fazer o mesmo A ter atitudes de maior liberdade De maior tranquilidade Diante das outras pessoas Esperando sim A hora de Deus para o crescimento A restauração A vida de cada uma dessas pessoas Que nosso Senhor nos abra hoje Os olhos do coração Até porque Sendo sexta-feira Esta palavra do Evangelho É oportuna Para levarmos A conversão Do nosso coração Palavra de vida eterna O que é o Senhor?